Grupo Bahia Política, já falando aqui direto da 18ª Delegacia em nome de Sintrave Goiás. Sintrave Goiás tem o grande Afonso Carvalho e o Populamagaiva fazendo um grande trabalho cuidando do associado. E sacolão na lama preta. Alô Filipe, alô baixinho, hein? Hortifruto da melhor qualidade. Vereador Erbinho, vereador da mobilidade urbana, sempre trabalhando muito com o seu gabinete. É o Frank, lá o Jadson. Ele é serviço para condomínio. Alô Luan, 71983-618961, hein? Você já sabe disso. E Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camarçari, atendendo você, o povo ali na casa do trabalho. Santiago Gás. Acabou o Gás, ligue. 71991-88105, Jô Ilsa, ele é do Parque Verde, hein? Santiago Gás. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199, sempre trabalhando muito. Grande Ivanaldo Soares e arroba semivariedade. Primeiro piso no centro comercial, 7198706-663 e Cinde Borracha. Alô, presidente José Pereira. Nosso abraço, hein? Filhado a CUT, hein? É o Cinde Borracha, o Edmar, toda a equipe aí. Nosso abraço para vocês, hein? Olha, na Fazenda Coutos, aqui na 18ª Delegacia, na Fazenda Coutos, Pablo Oliveira dos Santos, 19 anos, foi morto na 4ª Travessa. No Lobato, um homem de dados ignorados, foi morto em via pública, na Rua dos Voluntários, hein? E aqui em Camarçari, em Arembepe, a polícia investiga a morte de Renil dos Santos, 51 anos, morto em Arembepe. A polícia está investigando essa morte, hein? E na Fazenda Coutos, Zaidan Santos da Silva, 30 anos, foi morto na Porta de Umbá, lá no subúrbio de Salvador. E em Maraguape, no Pernambuco, ou no Ceará, o turista Vito Gutenberg Bezerra Ramos, 29 anos, foi morto por causa de uma rinha de galo, hein? Foi morto, a polícia já descobriu agora esse crime lá em Maraguape, no Pernambuco. Tudo isso em nome de Gomes Contabilidade, Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral e corretor de imóveis, 3621 5515, alô Gomes, hein? E Rações Santiago de Jauma, na Avenida Rio Camarçari, Grande de Jauma. E oficina do Bicudo, hein? 71983380371, alô Bicudão, hein? E Sintercoba, com as bases de Camarçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiada a Coutos e baixinho celular, 71981996438, você já sabe disso, hein? Só as informações, acesse www.bahiapolitica.com.br, direto aqui da 18ª Delegacia. Segue vocês aí!